Olá pessoal, boa tarde, boa tarde no posto. Pessoal, já é 6 horas, tô aqui no centro de Arneróis, tá pessoal? Ceará, estamos saindo aqui agora, tá pessoal? Isso, estamos saindo aqui de Arneróis agora, tá pessoal? Deus abençoe a vida de cada um, amigos, que é para o nosso canal, tá? Em nome de Jesus, nesse dia de hoje, tá? Mais um vídeo aí para o nosso canal, Erialdo Isidório, Nesse dia de hoje, meu povo, é isso aí pessoal, fazer aqui um vidinho aqui, de volta, né? Eu estou retorno para Jucais, hoje é domingão, tá? Ficamos dois dias aqui em Arneróis, isso, ficamos dois dias aqui, tá? Agora nós estamos indo para Jucais, Ceará. Você vai ter que fazer outro vídeo. É isso aí, por quê? Porque no início já tocou a música do da igreja. Não, 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 não. Um ar quente, que gostoso. Um arzinho quentinho, que gostoso. Olha pessoal, cidadezinha pequena, como é que é? Bem gostosinha, né? De, no moral, as luzes já acenderam aqui, ó. Tá? Tem um posto aqui de combustível, ó. Tá, a gasolina aqui tá R$ 5,80, tá pessoal? A gasolina aqui, ó. O diesel tá R$ 6,35, tá o diesel. A gasolina aqui tá mais barata que era em Jucais, viu? A gasolina aqui. A em Jucais tá R$ 6,00, tá? Aqui tá R$ 5,80, pessoal. R$ 20 centavos mais barato. Tá bom? Estamos saindo aqui de Arneróis, pessoal. Vamos pegando aqui a 0,20, tá? Essa 0,20 aqui nós estamos pegando aqui sentido Ayuaba. Isso, sentido Ayuaba. Vamos pegar aqui o lado esquerdo. A placa aqui, ó. Eu amo a Arneróis, Terra da Paz. Terra da Paz tá ficando pra trás, tá pessoal? É... Olha lá, Antomina do Norte, Ayuaba. Pra lá, ó, tá o ar. A 0,20. Nós vamos pegar aqui a Antomina do Norte. Vamos pegar pra cá. Tá, meu povo? Vamos pegar pra cá, ó. Nós vamos direto, tá? Tauá, né? É, Tauá. E Fortaleza, etc, 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 ó. Ponte sobre o rio Joguari, pessoal. É isso aí. Estamos saindo de Arneróis, pessoal. Que tem uma barragem muito bonita, tá, pessoal? Eu filmei essa barragem. Muito show essa barragem. Olha lá. Tá, as meninas me tirando a foto, ó. Tá escalando, hein? É, antes de tirar a foto. É, antes de tirar a foto. Nesse ano, tá? É isso aí, pessoal. Também saí pros nossos amigos. A pessoa, a pessoa faz caminhada aqui. Certo? Pessoal faz caminhada. Oi? Aí na frente. Vai na frente, lá. Pessoal, a pista tá um tapete. Pessoal, é vim aqui, assim, a entrada aqui, ó. Do criatório de pório. De pório deles ali. É bem aqui, assim. Eles moram naquela rua ali, ó. Olha lá. Pessoal, o criatório deles é aqui, ó. É aqui não, né? É. Não, não. Não, é lá na frente. É lá na frente. É lá na frente. Aí depois do morro ali, ó. Felizinho, nós passamos, tá? É. É aqui, ó. É aqui. Deixa eu só complementar lá o doda, lá. É isso aí, pessoal. Já complementei aqui o doda, né? Agora nós vamos, tamo indo, tá? Se quiser pegar aqui. Eu vou xinerar um pouquinho, pessoal. Porque esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço aqui, pessoal, ela tem muita curva, viu, esse pedaço? Tem muita curva e é muito perigório, pessoal. Esse pedaço aqui é até o Antônio do Norte, tá? Então eu vou acelerar um pouquinho pra ver se eu alcanço com claridade até o Antônio. Mas acho que vai ser difícil. Mas pelo menos se eu chegar até aí o alcanço com claridade também tá bom, viu? É um pedacinho com muita curva. Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. Tá? Vou fazer aqui uma filmagem aqui. Até ficar escuro, viu, pessoal? Até ficar escuro. Ficar escuro aqui eu já desligo aqui a câmera, tá bom? É abraçar aí a cada um amigo. Um abraço do amigo Eliasmo, tá? A esposa dele. Nossa, gente fina, tá? Deus abençoe o nome dela. Ela, tá? Eu sempre esqueço o nome dela. Entendeu? A Deildi. A Deildi, né? Dona Deildi, Deus abençoe a tua vida. Tá? A Sara, tá? O Luiz, Davi Luiz. Entendeu? Todos, tá, pessoal? É o Doga, a sua família, olha, os meninos. Olha o Limãozinho, tá? O Lucas, todo mundo, pessoal. Tá, eu quero agradecer a todos eles. Dona Maria, tá? O seu Vicente, tá? Que é a mãe da Dona Maria. A esposa da Dona Maria. Que é o esposo da Dona Maria. É os pais da Dona A Deildi, pessoal. Gente super fina, pessoal. Super legal, legal. Tá, pessoal? Pelejaram com nós pra nós ficar mais dias. Mas não dá, pessoal. Não dá. A gente ficou até com vontade, mas não tá dando. Não dá. Tá bom? Quero agradecer a eles por tudo que eles fizeram por nós. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de cada um deles, tá? Pessoal, um grande abraço. Tá? Um grande abraço. Que Deus venha a ver a sua vida de cada um de vocês, tá? Nesse dia de hoje. Tá? Aquele abraço. Tá, pessoal? Depois nós voltamos aí pra finalizar o vídeo aí, tá? E agora eu vou dar uma chineladinha aqui. Tá bom, pessoal? Sempre com cautela. E de... Oi na Avenida. Aqui, ó, pessoal. Limite de município. Aioaba, tá? E... As Nehóis, tá? Essa ponte aqui. Pra cá já é Aioaba, tá, pessoal? Mas a cidade da Ioaba tá lá na frente lá. Tá bom, meu povo? É isso aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Grande abraço. Tchau, pessoal. Depois nós voltamos aí pra finalizar o vídeo. Olá, pessoal. Voltamos aqui, pessoal. Estamos chegando aqui, ó. Em Aioaba, tá, pessoal? Isso. Chegando em Aioaba já. Tá vendo? Tem um posto aqui de gasolina, ó. Olha, na entrada aqui, ó. A gasolina aqui tá 5,74, tá? A gasolina... 5,74, tá, pessoal? A gasolina aqui, tá? Na chegada da Aioaba, quando vem de Armineróis, tá? Olha lá. Aioaba, hospital, igreja matriz, Antunha do Norte, direto. Tá, pessoal? É isso aí, meu povo. Vou filmar só em chegada da cidade, tá bom? Olha lá, saboeiro tem que pegar aqui à esquerda, pessoal. Aqui, ó. Olha lá a plaquinha ali, ó. Saboeiro. Só que eu não vou por saboeiro, tá, pessoal? Porque esse pedaço aqui de saboeiro é estrada de terra. 30 quilômetros de terra, tá, pessoal? Não vou, não. Porque tá à noite e é perigoso. Mesmo que tivesse de dia também eu não ia, não. Tá, pessoal? Prefiro rodar mais um pouquinho, mas no asfalto é melhor. Tá? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui em Aioaba. Tá? Já chegamos em Aioaba, tá? Que hora que é, Romila? Vai saindo, hã? Vai saindo de lá. Sim. Vai saindo lá seis horas. Vamos ver quanto tempo vai gastando. Tempo real, viu, pessoal? Vamos ver quanto tempo vai gastando de lá pra cá. Procura aí. Que hora que é? Pessoal, essa rua aqui é de Paralepíblia, tá? Tá? Agora dá um pouquinho de barulho aí. Chorão, pia? Chorão. Chorão. Ó, pessoal, seis e trinta e cinco, tá? Saímos de lá, era seis horas. Tá? Saímos lá do centro de Arneróis. Seis horas. Estava o sino da igreja batendo. Quando nós ligamos a câmera, estava batendo o sino da igreja, tá bom? Então, nós tiramos em trinta e cinco minutos, tem a hora de dar pra cá. Meia horinha. Viemos devagar. A turma do norte é pra cá, pessoal. Que tem aqui o posto de gasolina aqui, ó. A gasolina aqui, pessoal, tá cinco e setenta e quatro, tá vendo? Isso. O álcool tá quatro e noventa. O diesel seis e dez, tá, pessoal? Aqui nesse posto aqui, ó. Posto sul-norte, tá? O norte e sul. O norte e sul, como, né? Sul-norte, o norte e sul. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. A cidade de Aioaba, Ceará, tá bom? Vamos pausar aqui de novo. E vamos filmar agora, pessoal, só na chegada de Antonina do Norte, tá bom? Lá em Antonina, nós vamos retornar a filmar. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Olha lá. Antonina do Norte, Campos Salles, tá? E... Siga em frente. E siga em frente, tá bom, pessoal? É isso aí. Ainda estamos aqui na cidade, ainda. Tá claro aqui, então eu vou fazer mais aqui uma filmaginha aqui, tá bom? Olha aí. Na hora que acabar aqui os postos, eu já vou desligar aqui, tá bom, meu povo? Opa! É isso aí. Uma lombadinha aqui, parece um posto. É isso aí. Olha, Erasmo. Já tô aqui, ó. Na Aioaba, meu querido, uma borracharia aberta aqui, ó. Ah, uma borracharia aberta, né? Do Lingão. Isso é muito importante e muito bom, viu, pessoal? Pessoal. Pessoal, quando você passar aqui na Aioaba, ó. Onde eu tô passando aqui, ó. Tá? Tem uma borracharia aberta aqui, pessoal. Ainda. Essa hora, viu? Acabei de ver aqui, ó. No meu lado direito. Depois do posto norte-sul de gasolina, tá? Então, a borracharia aberta aqui, tá? O que chama a atenção é que é domingão, pessoal. E ela tá aberta, dia domingão, tá? Dia 14 de janeiro, tá, pessoal? Isso. Domingão, dia 14 de janeiro, tá? É isso aí, meu amigo Erasmo, ó. Estamos aqui em Aioaba, tá? Deus abençoe a tua vida, meu amigo. Muito obrigado, tá? Pela recepção aí calorosa que você nos proporcionou aí, ó. Sem palavras e sem condições de pagar, viu? O que você fez por nós, viu? Sinceramente, viu? O que você fez por nós, aquele banquete de ontem, tá? Pai, você matou até um porquinho, rapaz, pra nós aí. Olha lá. Maturina do Norte, Açaré e Camposalho direto. Tá bom, pessoal? Mais uma lombadinha aqui, ó. Parece um posto, tá? É isso aí, meu povo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amigo nesse dia de hoje, tá? Vamos dar um abraço pro Zé Maria. Do canal da Aventura Zé Moura. Nesse dia de hoje. É o Cleito Costa. Silvio Oficial também. Um abraço, Cleito. A Jateline, que é a sua esposa também. Tá? Nesse dia de hoje. É gente que chegou no nosso canal aí. Interagindo com nós. Nesse dia de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. E muito mais, né? E chegou aí no nosso canal também. Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. As luzes acabam aqui, ó. Tá? Quando nós estiver chegando em Antonina. Nós retornamos aí, tá? As luzes aqui. A última luz. Tá? Foi essa. Tá? Quando nós voltamos aí. Não, tem mais luzes aqui, pessoal. É que essas aqui estão queimadas, ó. Tá bom? Essas aqui estão queimadas. Tem mais luzes aqui, ó. Pra dar claridade. Tá bom? Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui. Ainda ali umas motocas ali. Eu não sei se eu acho que é umas bicicletas ou é moto. Mas eu acho que é bicicleta, viu, pessoal? Aqui na frente parece ser um vagalume. Tá vendo? Aqui na frente aqui, ó. É bicicleta, tá, pessoal? É, tá melhor do que umas motocas que eu vi ali atrás, aí, ó. Sem luz nenhuma na traseira, tá? Nenhuma. Não tem nenhuma louca na traseira. Tá? Ó, o sítio, a toalha. Nós passamos aqui por ele. Tá? É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui. Pausar. Quando nós estiver chegando em Antonina, nós retornamos aí, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Pessoal, estamos chegando aqui num povoadinho chamado São Nicolau. Tá, pessoal? Isso. Povoadinho aqui, ó. Chamado São Nicolau. Ó como aqui tá bonitinho, pessoal. Bem enfeitadinho aqui, ó. Lindo, 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 né? Ó, a pracinha aqui, ó. Tá? Eu achei tão bonito aqui, pessoal, que eu vou até dar uma volta aqui, ó. Vou ver se eu consigo entrar aqui, ó. Não tem muito trânsito mesmo. Nem movimento, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou dar uma volta aqui, pessoal. É um povoadinho aqui de São Nicolau. Tá? Ó, pessoal. Vou dar uma volta aqui, ó. Mostrar pra vocês. É um povoadinho aqui. Que fica entre a Iuaba e a Antonina do Norte. Viu, pessoal? Tem um caminhão aqui. Ó esse povoadinho aqui, ó. Ó a pracinha aqui como ela tá linda. Bem arrumadinha. Bem arrumadinha, pessoal. Embora ter um matinho nela aqui, ó. Ó a igreja aqui, ó. É um povoado, pessoal. Tá? São Nicolau. É isso, né, Romila? Isso, São Nicolau. São Nicolau. A igrejinha aqui, ó. Linda, linda, linda. Pessoal, eu dei uma volta aqui pra mostrar pra vocês aqui o povoado, ó. Nós viemos dali, ó. Nós viemos de lá. Tá, ó. Aí nós vamos pra cá agora. Tá bom? Vamos pra cá. Ó. Tá? Povoadinho aqui de São Nicolau. É isso aí, pessoal. Fica entre Aioaba e Antonina do Norte. Viu, pessoal? É isso aí, meu povo, ó. O lugarzinho aqui é bonito, viu? É um povoadinho. Tá vendo? Ó a outra pracinha aqui, ó. Tem um casal aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. Show, né? Tem um casal aqui, pessoal. Fazendo exercício aqui com a criança aqui, ó. Bem sossegado, tá? É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Depois nós voltamos aí. Tchau, tchau. Meu povo, voltamos aqui, pessoal. Pessoal. Estamos chegando aqui em Antonina já, tá? Olha lá, Antonina do Norte, o Cais, Iguatu. A placa lá em cima, tá? Estamos chegando aqui em Antonina. 7, 15. Olha lá, tia. Olha o que é, tia. Estamos chegando aqui em Antonina. 7, 15. Ó, pessoal, 7, 15, tá? Daí o Aba pra cá, nós demoremos mais um pouquinho, viu? Uhum. É, demoremos mais um pouquinho. Um, meia, 40 minutos. É, quase meia hora de um pro outro. Porque, é, meia hora de um pro outro, viu, pessoal? É meia hora de Ayuaba, de Ayuaba pra cá, pra Antonina. E meia hora de Ayuaba pra... Pra Neroes. Pra Neroes, pessoal. Tá? É. Olha o outro cemitério aqui, ó. Tem dois cemitérios aqui, ó. Passei por um ali agora. Tem esse aqui dentro da cidade aqui, ó. Tá? Nós vamos passar no mesmo posto que nós passamos. Tá, pessoal? E vamos abastecer. Tá? No mesmo posto. Tá, vamos ver se a Amida vai lembrar o nome do posto. Não. Não lembra? Preço bom, preço, preço, preço barcos. É, preço menos. Preço menos. Isso, Manoel. Pelo menos do preço eu lembrei. É, menos preço. É, menos preço, viu? O nome do posto, posto menos preço, tá, pessoal? Tem também um posto aqui, ó. Na BR, né? O bom aqui, pessoal, que a BR aqui. Essa BR aqui, ela acorda. Ela acorda, pessoal, aqui. Dentro da cidade aqui, ó. Ai. Ó. Que é a cidade de Antonina, tá, ó. Eita. Tá, pessoal? Como é que fica aqui a cidade, ó. Vou virar pra cá. Vocês vão ver aí, ó. O palco do momento aqui, pessoal. É a Antonina do Norte, ó. A hamburgueria, a pizzaria aqui, ó. Tá? Tudo aberto aqui, tá, pessoal? Olha, ó. Como aqui é a Antonina do Norte. É o palco do momento. Tá? Aqui tá marcando 7 e 7 nesse relógio aqui. Da coisa aí, né? Aqui é. 7 horas e 7 horas. Ó, pessoal, aqui como é que tá isso aqui, ó. De moto aqui, ó. Tá vendo? É, foi o porto de barco. O Zé do Pastel. Puxa aqui, ó. Olha, ó. Como é que tá isso aqui, ó. Tem bastante mais dela. Zé do Pastel, viu, pessoal? É. Zé do Pastel. Tá? O tamanho dessa carreta aqui, ó. Passando aqui também, ó. O cara tá aqui no meio aqui, ó. Não tem nem pra passar. Não tem nem pra passar aqui, ó. Olha, ó. Tá no meio, não tem nem como passar. Espera a carreta passar, olha. Olha, ó. Vai, restaurante, boteco do Bahia. Baiano. Do Baiano, né? É isso aí, ó. Caminhoneiro. Bastante caminhoneiro parado aqui, pessoal. É. Mais caminhoneiro chegando aqui, ó. Carreta aqui, entrando aqui, ó. No posto, ó. O tamanho dessa daqui, ó. Essa aqui é de nove eixo, tá? Vou comer alguma coisa. Nove eixo. Vamos tomar banho. Virando aqui, pessoal. A direita aqui, ó. Vai pra Assaré, tá? Assaré, Juazeiro do Norte. Eu acho que vai pro Juazeiro também por aqui. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Tá bom o movimento aqui, hein? Minha Antuninha do Norte. Mó movimento. Gostei. Agora, pessoal, nós vamos passar aqui no posto, tá? Menos preço, tá? Que é o posto aqui ainda com bem atendido a outra vez. Tá, vamos colocar aqui um bocado de gasolina aqui, né? Pra nós seguir viagem. Não porque não dá, mas nós seguir viagem. Tá, nós vamos entrar aqui, ó. Tá, ó. A gasolina aqui, pessoal, tá... É pago menos. Pago menos? Ó, é pago menos, tá? O preço aqui tá 5,75, tá, pessoal? 5,75, ó. Tem ali um lugarzinho pra poder bater foto, ó. Tá as pessoas ali, ó. Tá, ó. Não, preço mesmo. Menos preço. Vou parar aqui, ó. No mesmo lugar que eu parei. Tá, é pago menos, né? É pago menos. Ó. Vamos parar aqui, na bomba aqui, ó. Nós paramos a outra vez. Aqui, cadê? Paramos aqui mesmo, ó. Tô escutando. Eu tô aqui no banheiro. Tá bom, pessoal? Tem um cafezinho aqui, viu? Daqui a pouco nós voltamos aí, tá, pessoal? Tem. Ó lá. Pousada, pessoal, ó. Pague menos também aqui na frente, ó. Pousada, pague menos, tá? O posto aqui também é pague menos. Voltamos daqui a pouco aí. Pessoal, voltamos aqui, ó. Joguei uma alguinha aqui no carro. Tá? Estamos saindo aqui do posto aqui, ó. Posto aqui. Tá? Olha, ó. Joguei uma alguinha aqui. Desembaçamos aqui, ó. Abatecemos. Agora vamos sair daqui, ó. Oi? Isso é uma coisa ali. Cadê? Quando eu vou, meu filho? Vamos sair daqui, ó. Posto, pague menos, tá, pessoal? Rapazes aqui atende muito bem. Tá bom? Vamos partir. Olha, ó. Pousada, pague menos também aqui, ó. Tá? Show de bola. Vamos indo agora. Nossa próxima parada agora é Jucais. Ceará. Jucais, Ceará. Tá, pessoal? É isso aí. Pessoal, o atendimento aqui no posto aqui é 24 horas, tá? Posto, pague menos. 24 horas. A gasolina tá 5 e 75, tá, pessoal? Isso. Vamos lá. Estamos chupando aqui um sorveteinho pra refrescar, tá? O céu está estrelado. É isso aí. O céu está estrelado. Aê! Deus abençoe a vida de cada um. E... Chegando lá, eu faço um pedacinho de vídeo pra finalizar o vídeo, tá, pessoal? Olha lá a placa lá, ó. Jucais, 67 quilômetros. E Guatu, 98 e Fortaleza, 482 quilômetros, tá? Então, o nosso destino agora é 67 quilômetros, tá, pessoal? 67 quilômetros, tá? Jucais, Ceará, tá? Estamos retornando pra casa, casa da minha mãe, tá bom, pessoal? É isso aí. Depois nós voltamos aí. Estamos saindo aqui agora, de Antunina do Norte, pra Jucais. Vamos rodar 67 quilômetros, tá? É sete e meia agora, tá, pessoal? Isso, é sete e meia. Tá bom? Uma lombadinha aqui, ó. Tá? E vamos já sair aqui de dentro da cidade. Tá bom? Tem um hospital aqui, ó. Hospital Municipal Antunina Roseto. Vamos. Antônio Roseto de Mato, viu, pessoal? É o nome do hospital aqui, tá? A minha navegadora aqui, né? Ela leu ali, deu pra ela conseguir ver, tá, pessoal? A minha navegadora, tá? Romilda. Tá bom, pessoal? É isso aí. Agora tem uma escuridão aqui. E nós vamos... Pausar o vídeo. Olha, pessoal. Coletor de tráfego, tá? Nada menos, nada mais, pessoal. Coletor de buta, tá? É isso aí, pessoal. Tchau. Depois nós voltamos pra finalizar o vídeo. Chegando em Jucais. Tchau. Pô, voa, nós aqui de novo. Voltamos aqui no vídeo, pessoal, ó. Estamos chegando em Jucais. Já chegamos. Estamos chegando em Jucais, tá, pessoal? Que hora que é, Romilda? 8h22. Olha aí, pessoal. Chegamos em Jucais. 8h22, tá? Isso. 8h22. Chegando em Jucais, tá bom? Então, é isso aí. Olha o carro do irmão Antônio lá, né, filho? Aqui é a CI284, tá, pessoal? CI284. Tá? Vamos entrar aqui, ó. Chegamos em casa, Manu. Chegando. Aqui, ó. Aqui vai pra rua da minha mãe. É. É isso aí, pessoal, ó. Estamos chegando aqui, tá? Na casa da minha mãe, em Jucais, Ceará, tá bom? Estamos vindo lá de Armeróis. Na casa do meu amigo Erasmo. Tá? Chegando aqui, ó. Tá bom, pessoal? Meus abençoe. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe. E é isso aí. Engraçar a cada um. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.